Acabou o rolê, a polícia chegou A outra, duas, o duro do cara pegou e olhou Credo, tô suave Acabou, acabou o rolê, acabou o rolê Agora vai ficar só vendo os carros filmando os caras desfilando agora, né? Só o desfile, porque... Mano, filho Se os carros vêm pra ferrar, eu não sei Se parar, eu não paro É, parar eu não paro Mas para não, vai embora Vai embora Já vai embora Acabou o rolê, todo mundo indo embora Todo mundo indo embora Encostaria, é Eu não paro Eu não paro Eu não paro